O braile é um sistema universal de leitura e escrita para pessoas cegas ou com deficiência visual. O dia de hoje é um marco quando se fala em inclusão desse público no Brasil. É a data em que o método foi implantado no país. A ferramenta proporciona autonomia ao cotidiano de pessoas cegas ou com deficiência visual. Aqui no Piauí existem programas e acervos em braile para essas pessoas. O Rony Oliveira preparou uma matéria especial sobre essa temática. Confira. Nascido em 8 de abril de 1834, José Álvares de Azevedo foi o primeiro professor cego do Brasil e pioneiro na introdução do sistema braile no país. Foi também o idealizador da primeira escola brasileira para cegos, fundada em 1854 no Rio de Janeiro. Anos depois, em sua homenagem, o 8 de abril de seu nascimento se tornou um símbolo de luta e foi escolhido para ser o dia nacional do sistema braile. A data tem sua importância tendo em vista a busca pela inclusão das pessoas cegas ou com deficiência visual nos ambientes escolares, profissionais e de lazer também. No Piauí, o acesso dessas pessoas tem se tornado ainda mais amplo, principalmente no que diz respeito à educação. No bairro Monte Castelo, em Teresina, por exemplo, há uma escola exclusiva para este público, que funciona há 25 anos. Quando esse aluno chega, ele vai aprender o sistema braile, o soroban, que são as nossas modalidades de atendimento, orientação e mobilidade, PEV, que são práticas educativas para uma vida independente. Vamos para musicografia, orientação e mobilidade, educação física adaptada, informática acessível e tem também a parte multiprofissional, que tem a psicóloga, psicopedagoga, fonofono, fisioterapeuta. Aí, assim, esse aluno vem para cá, se ele vem para cá pela manhã, ele vai à tarde para a escola comum. Quando ele está na escola comum à tarde, ele vem para cá pela manhã no contraturno. E aqui, nós fazemos toda essa produção de material, não só capital, mas também nós atendemos o interior. Segundo professores e alunos, o local hoje é muito mais que um centro de apoio, e sim uma segunda casa para os alunos. A prova disso é o João Vitor. Hoje, ele tem 23 anos e é formado em educação física. Frequenta o CAP desde 2019 e garante que o ambiente é um lugar acolhedor. Eu faço várias atividades, como aula de braile, soroban, que nós aprendemos as operações da matemática, aula de educação física, aula de música. E aqui é muito bom, a partir daqui que eu comecei a aprender o braile. Aqui na Biblioteca Pública Estadual, no centro de Teresina, existe este espaço, que é um acervo em braile e é aberto à população. O local já funciona há vários anos, mas ganhou mais força e renovação após a pandemia. No local, um verdadeiro universo de conhecimento e histórias contadas em braile, promovendo assim mais acessibilidade e inclusão para todas as pessoas. O objetivo do Estado é levar acessibilidade para os 224 municípios em todas as escolas possíveis. Atualmente, a maioria das unidades de ensino contam com professores especializados e sistema de tecnologia que facilita o aprendizado desses alunos. Lançamos no final do ano este programa estadual, em que uma das ações são as salas de recursos multifuncionais. O que são essas salas? Nós temos nas escolas com matrícula de estudantes com deficiência e, no caso, de estudantes surdos ou com deficiência visual, um professor especialista que tem uma sala com recursos para proporcionar a inclusão desses estudantes, seja na confecção de material pedagógico em alto relevo, seja na produção em material braile para esses estudantes. Então, ele vai no contraturno ter este atendimento e esse professor especialista faz um plano de trabalho, observa quais são as barreiras que esse estudante pode estar encontrando em sala de aula e o objetivo é remover a barreira muito em contato com o nosso professor da sala regular. O objetivo da expansão do ensino do sistema braile é gerar independência para pessoas cegas ou com deficiência visual e combater o preconceito contra este grupo. Com certeza, ainda bem que o Piauí consta com esses espaços para esse público em específico. É inclusão.